Boa noite aos amigos da Tênis Sul. E vamos ao nosso tempo para essa noite e o fim de semana. Tivemos temperaturas agradáveis entre 9 e 10 graus e 22 e 23 em Criciúma. No estado, variou de 5 no Morro da Igreja até 27, quase 28 em Caibi. Para a noite, continua o tempo bom, caindo a temperatura. Amanhã teremos tempo bom, vocês podem ver aqui no mapa. Isso aqui vale tanto para o sábado quanto para o domingo. Predominando o tempo seco, com condições favoráveis ao campo, atividade do ar livre. Segunda também. Pode ter alguma variação de nuvens, mas muito difícil ter chuva. A temperatura permanece, no geral, friozinho de manhã. Pode variar aqui na região do litoral sul, na faixa de 11 a 15 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Pontualmente, até tem alguns locais abaixo de 10, mais para o costão da serra. Em Criciúma, de 12 a 15 graus. E na região da serra também, entre 10 e 12 graus, podendo chegar aqui no topo da serra, perto dos 4 a 7 graus em alguns pontos. Aqui na região do meio oeste, centro do estado, Planalto Norte também, entre 8 e 12 graus. Aqui no oeste, na faixa de 10 a 15 graus, em boa parte da região. No litoral, de maneira geral, de 12 a 15 graus. E durante a tarde, como nós vamos ter predomínio maior do sol, vamos ter aquele período de calor que a gente falou, que começa agora no fim de semana e vai até quinta-feira. Então amanhã vai ser o quê? Mais quente aqui no sul e do meio oeste em direção ao extremo oeste. Nessas áreas aqui do Vale do Rio do Peixe, oeste, extremo oeste e litoral sul, máximas variando de 27 a 30 graus. Até pode passar bem pontualmente um pouquinho dos 30. Criciúma deve ficar entre 28 e 30 graus, pouco mais e pouco menos. Tanto no sábado quanto no domingo e vai manter esse padrão pelo menos até quarta, quinta-feira. Lá para sexta-feira deve entrar uma frente fria, trazendo chuva e frio. Da Climaterra, um bom fim de semana a todos para tnsul.com, Ronaldo Coutinho.